Estamos de volta e agora vamos fazer aqui uma brincadeira com vocês que chama Se Acredita! Galera, ó, já estamos em primeiro lá nos teteiros. Selecionamos aqui, eu selecionei na verdade, né? Eu junto com a produção. 10 curiosidades sobre mim e eu vou falar pra você. E eu quero que você me diz se você acredita ou não. Se acredita! Se liga, se liga. Kevinho é viciado em churrasco, ama picanha e se pudesse comeria churrasco todo dia. Você acredita? Você acredita? Eu acredito! Eu adoro um churrasquinho de quebradinhos. Ele gosta da picanha da fonte, da verdadeira, nem das fraldes não. Ok, a segunda é a maioria dos looks deles são preto ou branco, uma combinação dos dois. O básico também tem seu estilo. Você acredita? Acredito! Eu adoro preto e branco, branco e preto, leitos e diângulos. Branco no preto, preto no branco. Ele gosta assim, do básico e queires. Terceira. Seu maior sonho está acontecendo e ele é uma pessoa 100% realizada no momento. Você acredita? Acredito, filho! Ele está realizando o sonho dele aí. Chama eles. É verdade. A quarta é, nos dias de folga, Kevinho gosta mesmo é de reunir a família e os amigos. Você acredita? Você acredita? Eu acredito. Eu gosto que eu sou uma pessoa. Ele sempre reúne, chama, hein? Eu sou uma pessoa muito família, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu amo meus amigos, entendeu? Eu amo os meus amigos, entendeu? Aqui. A quinta é, uma vez em um show, uma das fãs tirou a blusa e deu de presente pra ele. A garota ficou sem blusa o show inteiro. Você acredita? Não estou sabendo nessa história aí não, filho. Pois é verdade. Você acredita que eu tenho a blusa dela até hoje? Chama, filho. Chama no WhatsApp e você na blusa. A sexta é, Kevinho já passou uma situação constrangedora no show. Saindo do palco, ele caiu e desceu a escada de bunda. Você acredita? Eu acredito, que é bem sua cara mesmo. É bem minha cara. Não, eu tava saindo do show de quebradinhas, né? O show foi perfeito. Tava tudo muito bom pra ser eu. Eu tava saindo assim do camarim, aí quando um sai escorregando, um monte de gente filmando, mas já passou. Saiu de bundinha assim, de quebradinha? Você acredita? Sétima, Kevinho é uma pessoa super tranquila e na paz, mas mentira e falsidade o tiram no sério. Você acredita? Acredita, filho. Se vir mentir pra mim, eu já falo, filho, sai daqui. E falsidade também, como que vai ser a falsidade? Amargo. Oitava, sua marca registrada é a sarrada, que faz os seus shows e deixam as meninas malucas. Você acredita? É o lady das sarradas. Você acredita ou não acredita? Acredito, filho. Ah, sarradinha de quebradinha, só pra ver o que acontece. A nora é, a coisa que ele mais gosta é o seu jeito brincalhão. A coisa que eu mais gosto em mim é o meu jeito brincalhão. Com todos ao seu redor, né? Com os meus amigos e tal. O que você acredita? Acredito, porque você só fica assim, besta contra nós, né? Sério, assim, quando eu tenho umas pessoas que eu não conheço, eu fico mais tipo... Ele fica assim? Eu tenho vergonha, sou uma pessoa muito vergonhada, entendeu? Você é ladies. Décima, décima, quem diria, hein? Quem diria? Quer vinho, é bem satisfeito com o seu corpo. Hum, amador. Mas claro que não deixa de malhar pra manter a sua boa forma. Você acredita? Eu acredito que é uma fraude na academia. Ele não vai... Eu faço academia, entendeu? Só que o plano que eu paguei é só eu ir uma vez por mês. Ou por ano. É, ou por água. Ou talvez por década. Hum...